Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma semana começando, vamos pra cima, bastante conteúdo aí pra vocês. Pessoal, deixa o like, se inscreve, vamos ver aqui essa coleção de Chevy Belair Gasser. Então vamos lá pessoal, nesse vídeo vou mostrar aqui pra vocês a minha coleção de Gassers, né? Chevy Belair. Vamos lá, casting que eu adoro, todas Hot Wheels, tem uma única Premium, que eu vou começar por ela nesse vídeo, o resto é tudo Mainline e tem algumas customizadas. Vamos lá, vou começar com essa daqui, olha só, essa daqui é a única Premium que eu tenho, é daquela série lá, 50 anos, né? Acho que é, se eu não me engano, a Favorites, um negócio assim, tem uma cartela preta com azul, quem conhece, reconhece, tá aí. Esse aqui é o único Premium que eu tenho na minha coleção de Gassers, né? E queria mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é bem pesado, chassi de metal, pneuzinho de borracha, coisa linda, né? Já tem muito tempo que saiu essa miniatura. Eu não vou lembrar, pessoal, a ordem que saiu aqui todos, tá? Mas tá aí. Esse é bem bacana, bem bonito, esse rosa, né? Uma tonalidade rosa, bem brilhosa, ó, bastante flake, com teto amarelo. Achei muito legal essa combinação de cor, muito lindo. Esse é um modelo bastante vendável aí, né? Na Hot Wheels, muita gente curte, muita gente coleciona. Cara, eu sou apaixonado também nesse modelo, modelo, olha só, farolzinho pintado. Então nesse vídeo a gente vai ver aí detalhadamente uma por uma das que eu tenho. Os que a gente for vendo, vou deixar eles aqui no cantinho. Vou começar agora com algumas customizadas que eu fiz. Vamos pegar esse daqui primeiro, olha só. Eu que fiz, né? Eu que pintei, coloquei os pneuzinhos de borracha aí do nosso parceiro Claudião da AC Custom. Olha só, pintei a base dele de branco. Olha só que bacana. Eu gostei, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, né? Já tem bastante tempo que eu fiz essas custom, olha só. A lanterninha aqui, ó, tá vendo? Não ficou 100% aqui. A gente já deu uma evoluída, né, pessoal? Que já tem um tempinho. Então tá aí, ó. Fiz o detalhamento de branco, ó. Motorzinho, pintei de branco. A interna também. E aí eu fiz o teto branco. Coloquei esse decalzinho da Moon Equiped, né? Achei que ficou legal, ó. Combinou, né? Tá aí. Simples, porém bem bacana. Olha aí a frentezinha pintadinha, ó. Farolzinho, né? O pisca. E aí, coloquei essas rodinhas aí com pneu de borracha, ó. O Claudião da AC Custom. Tá aí, ó. Esse é o customizado. Vou deixar ele aqui junto. Aí, customizei também esse daqui. Esse eu achei que ficou sensacional, né? Temática Hatch Fink. Tá vendo aqui, ó. Aí, eu pintei por essa tonalidade verde com o teto, esse vermelhão aí, ó. Decal aí, Hatch Fink. Coloquei essas rodinhas que eu achei que combinam muito, né? Esse modelo no Gesser. Pintei o chassi também, né? Na mesma tonalidade aqui do teto. Tá. Tá aí, ó. Decalzinho Hatch Fink atrás. Ficou bacana essa custom, né? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Que eu quero mostrar realmente todos os que eu tenho pra você. Então, fica até o final. Olha só. Lanterninhas pintadinhas. Ficou bem bacana, né? Comenta aí. Esse daqui é um dos mais bonitos, na minha opinião, que eu tenho, né? Mais uma custom. Aí, tem essa aqui também que eu fiz, ó. Temática aí da Peps. Muito bacana. Tá vendo? Pintei o assoalho dele aqui de branco, fosco e a interna, né? Ó lá, ó. Também o teto. Esse daqui, infelizmente, ele pegou, né? Ó, tá vendo? Antes de eu aplicar o verniz, que eu lembro, eu deixei ele, tipo assim, meio que no tempo. E aí, ele pegou umas pontinhas, né? Como é branco, destaca bem. Mas tá aí. Ficou bacana. A customização, a gente tá sempre aprendendo. Sempre se renovando, evoluindo. Já tem bastante tempo que eu fiz essas minis. Nem lembro se eu mostrei pra vocês no canal. Ó, traseirinha detalhada. Decalzinho da Peps. Tá aí. Pra mim, tá top. Gostei. Né? Algumas coisas a gente vai evoluindo, vai melhorando. Beleza? Aí, agora, todos são originais, né? Só que esses dois aqui, essa duplinha que vocês estão vendo aqui, ó. Eu troquei as rodas, mas são pinturas originais, tá vendo? Então, tem esse aqui, ó. Triassic 5. Aí, tem esse e tem o verde, que eu já vou mostrar, ó. Coloquei essas rodinhas. Dois tamanhos diferentes, né? Menorzinha na frente, grandona atrás. O Gesser, ele é assim. Tá aí. Isso aqui, eu só troquei a roda. Também do AC Custom, né? Aí, tem igualzinho esse, só que o verde, né? Olha só. Tá vendo? Mesma roda. Eu gostei dessa roda nesse carro. Achei que ficou legal. Deixa a sua opinião. Deixa seu comentário, pessoal. Beleza? E aí, vamos começar agora a mostrar, né? Eu vou começar por esse aqui, ó. Começar não, continuar. Tá aí. Esse daqui já saiu também tem tempo. Holley Equipped, né? Temático aí. Da Holley. Bem legal, ó. Combinação de cor dessa miniatura, achei fantástica. Ficou bem bacaninha. Beleza? Deixar ele aqui. Aí, tem esses dois, que são iguais, né? Porém, muda a cor. Tem mais deles ali, ó. Tem esse preto. Vou deixar eles aqui, ó. Então, tem aqui o prata, primeiro. Eu não sei se são só esses, tá, pessoal? Tem tempo que eu não pego o Gesser, mas deve ter muito, muitas outras variações, obviamente, né? Principalmente aqueles bem caros lá, que eu, dificilmente a gente pega. Mas tá aí, ó. Pratazinho, cinza, né? Um cinza clarinho, fosco, tá? Ó. Ó. É... Just Key Gesser. Então, tá aí. Aqui é bom pra você também dar uma catalogada na sua coleção, ver quais que você tem, ver o que tá faltando. Deixar ali. Aí, tem o dourado, ó. Esse aqui é animal. Essa cor é fantástica. Gosto muito desse modelo, desse casting. Enfim, assim que for possível, a gente vai aumentar a coleção de Gessers, né? Acho muito legal. Gosto de customizar também. Não sou nenhum expert, mas gosto de fazer também customs, né? Então, tá aí. Como eu falei, esse aqui é um cast bem vendável, né? Muita gente coleciona. Então, é bem legal. Esse pretão aqui, ó. Preto fosco. Bem bonito também. Just Gesser. Tá vendo? Pretão fosco aí. Bem louco esse, né? Motozão. Tá? Aí tem... Esse verdinho aqui. Olha só. Guster. Essa temática aqui. Né? Diferente, né? Deixa eu botar aqui. Aí tem... Esse daqui eu sei que foi um dos últimos que saíram. Vou até deixar ele pra daqui a pouco. Vamos pros mais antigos. Por exemplo, esse daqui eu sei que é um pouco antigo, ó. 52 anos da Hot Wheels, tá? Branco Pérola. Esse aqui é lindo, hein? Tá vendo, ó? O interior dele é um... Uma tonalidade de cobre, né? Ele é todo... Cobreado, né? O motor roda o interior, a frente, ó. Ficou muito louco essa Mini. Bem bonita. Aí tem esse daqui também. Aqueles ali todos são meio antiguinhos, ó. Olha só. Esse daqui eu tenho... Hit Fleet. As flames aí, bem bacana. Tá vendo? Degradei na pintura. Bem legal. Bem bacana, né? Aí temos também esses dois. Ó. São o mesmo. Só muda a cor. Então, esse daqui... Olha que lindo, cara. Esse daqui é um... Uma tonalidade de um vinho, né? Vamos dizer assim. Um vinho acetinado com as flames brilhantes, tá? Não sei se a câmera consegue pegar isso. Mas, cara, esse daqui é uma das pinturas mais bonitas que eu acho, tá? Pelo menos dos que eu tenho, né, pessoal? Muito legal mesmo. Tá vendo? O acetinado na pintura. Ele não é nem fosco e nem brilhante, tá? É uma tonalidade acetinada mesmo. Sensacional isso daqui. Olha esse teto que louco. Lindo, lindo, lindo. Né? Aí tem... Como se fosse uma variação dele. Que é esse aqui, né? Ó. Tá vendo? 55 e tal. Mesmo grafismo. Só muda a cor, né? Esse aqui já é brilhante. Tá vendo? Ó. A diferença. Hot Wheels. Tá. Bem bacana, né? Aí tem esse daqui. Esse daqui, se eu não me engano, tem uma versão dele que é super terrante, né? Esse aqui é um mainlinezinho comum. Ó. Essa... Esqui Racing Cams. Bem bacana. Gosto muito desses casting, mano. Chevy Belair Gasser. Acho muito legal. Nenhum eu mostrei a base, né? Mas todas são... Tirando aquele primeiro que eu mostrei, que é o prêmio. O resto é tudo de plástico, tá, pessoal? E aí, ó. É... A duplinha que eu falei. Deixei ela aqui pro final. E esse aqui foi o último que saiu. Então, vamos lá. Começar com esse azul, que eu acho que ele saiu primeiro do que o amarelo, se eu não me engano. Esse aqui também é sensacional essa pintura. Ela é um fosco. Tá vendo a diferença, ó? Esse já é uma pintura fosca, tá? 3-5 Terror. Tá aí o vidro roxo. Eu acho que... Achei que ficou muito legal. Combinou com esse azul e preto. No teto, olha que legal. Grafismo, ó. Gostei muito. Bem bacana. E aí, o amarelo desse, né? Ó. Esse já é brilhante mesmo, tá? Mas é a mesma pintura, tá vendo? Thrive. 5 Terror. Mesmo grafismo e tal. Esse aqui, infelizmente, veio um defeitinho. Mas tá aí. Esses aqui também saíram recentemente. E aí, finalizando esse vídeo, fechando com chave de ouro, né? Esse daqui, que é o último que saiu. Até onde eu sei, pelo menos. Tá aí, ó. The Collector. Ele não é vermelho. E não é laranja, né? É uma tonalidade misturada às duas cores, né? E tem um brilho sensacional. Uns flakes amarelos. Olha que bacana. Esse daqui também capricharam muito na pintura. Gostei demais, né? Olha que lindo. Esse gráfico no teto ficou bem bacana. Tá vendo? Esse daqui, se eu não me engano, já é até 2024, tá? Ou então, é um dos últimos lotes de 2023. Entrando já em 2024. 2024, tá? Muito bonito mesmo. Pessoal, fechando esse vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Coleçãozinha aí de Gesser. Deixa o like. Se inscreve. Valeu. Até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.